Eu sei que tá drabando assim uns anos nós, é satisfação medonha. Vambora pro caso. O cumpade Benedito chegou lá na casa do cumpade Antônio. Cumpade, eu tô aqui pra te perguntar um trem, eu sei que tem mais experiência com esse trem de vaca, de remédio pra vaca, pra gado, esse trem, eu tô... O boi lá de casa, o Hawaii lá, não quer mais fazer... Como é que eu falo de trem? É sexar com as vacas? Não, não quer mais. E ele anda assim, com a saureia baixa, com o rabagacho, naquela tristeza medonha, não quer. Aí eu não sei o que que eu faço, as vacas passaram do horário lá, né, e boinadas, né. O pade Antônio falou assim, o cumpade Benedito, você deu sorte, o cumpade Benedito. O boi daqui de casa tava desse tipinho, né, que você tá falando aí. Aí eu fui lá na cidade, na loja pecuária lá, contei a história pro doutor lá. O doutor da loja lá, o doutor veterinário lá, receitou um remédio, trouxe. É um vidrinho, você põe na garrafa d'água, sai e dá o boi de boca abaixo, só. Eu fiz isso. Chegando, eu já preparei essa garrafada de tardinha, dei o boi pra boca abaixo. No outro dia, só... O boi não deixou nós tirar a leite, faz, não. Dentro com o ralo mesmo, misturado com nós lá, só o bicho andava, não chegava, não botava nem as mãos no chão. Então uma vaca já passava pra outra, foi exaustrado e ele cumpriu as vacas tudo que tava devendo. Não, filho, não. O pai Benedito falou assim, vai cumpadre, então é ter esse remédio que o boi lá tá precisando. Se você tem um pouco, você tem um... me dá o nome dele, pra modo de eu ir lá comprar também. Cumpadre Antônio, eu falei, ih, cumpadre, o nome eu não sei saber não, mas é margoso que só cê vende. Não, filho, não. O pai de Antônio comprou uma égua do cumpadre Benedito, só que é quinhentos reais e não teve tipo dele levar a égua, né? Ele ficou pra pegar a égua no outro dia. Pagou e foi embora. Ainda no outro dia, ele voltou cedo lá pra pegar a égua do cumpadre Benedito. Vê, cumpadre Antônio, tem uma notícia ruim pra você. Vê que foi, a égua morreu essa noite. Ih, e agora? O cumpadre Benedito ficou assim e falou, ai, eu não tenho culpa não, mas vai ser o tipo, eu devolvi esse dinheiro pra você. Pior que eu já gastei ele pagando as contas, cumpadre Antônio ficou com dó. Pai Benedito, pode deixar no tipo que tá, cê devolveu o dinheiro não, eu vou levar essa égua morta desse tipo mesmo, se eu não importar. O padre Benedito falou assim, mas o que você vai fazer com essa égua morta? Ah, eu vou dar um jeito nela, né? Cê me ajuda a apanhar na carroça? Ajuda, ué? Então, resumo, juntaram os dois lá e jogaram essa égua morta na carroça que o cumpadre Antônio levou. Passado uns dois meses, eles toparam de novo, né? O padre Benedito, que aquele trem na cabeça, perguntou pra eles, cumpadre, e aquele negócio da égua morta? Que que cê fez com ela? Compadre, cê não vai nem acreditar, eu fiz novecentos e oitenta conto nela, hein? É, mesmo? Mesmo. Até acho que vou dividir o dinheiro com cê, o lucro. Ha! Compadre, que que cê fez, hein? Eu rifei ela, hein? É, mesmo? Mesmo, eu rifei ela, quinhentos bilhetes a vinte reais cada um. Vendi tudo. Cê, compadre, mas ninguém ficou bravo com cê, não? Cê rifar uma égua morta, ficou, pra falar a verdade, ficou, acabou o que ganhou, ficou bravo demais da conta, cê fez? As pessoas virem pra me bater, mas eu fui devolver os vinte conto pra ele, ficou tudo certinho, né? Não deu problema, não? Ha! Fui naf, neném. Pois é, compadre, Marciano. Então nóis fica desse tipo, né? Vambora, depois nóis volta, um abração, fico com Deus e até mais. E naf, naf, neném. E até antes!